E aí 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 Fala-me não se aproxima, vem um arrepio pelo meu corpo abaixo, quando ela ajeita A larça vai queimar tipo uma brada, nem vou ver por isso o padre, quando Lá em casa eu tenho um gato, lá em casa Somos só meia canção E aí 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 O que é isso?